O que eu lembro da época era que o Darly foi quem mandou matá-lo, né? E daí foi aquela revolução, aquela confusão toda. E daí veio o Genésio, né? Esse Genésio foi quem descobriu para a polícia, né? Foi testemunha que testemunhou esse caso que tinha sido ele, que comprovou que tinha sido ele que tinha mandado matá-lo, né? Foi muito impactante. Uma criança, ele tinha 14 anos na época, né? Quando ele enfrentou o juiz, enfrentou os criminosos, assim, com uma altivez, né? De ter assumido que queria falar e ter ido em juízo e ter falado foi, assim, uma decisão muito dele. E esse menino contou a história direitinho dele. Ele, o bicho era mau, né, galera? O bicho era mau, esse Darly. E tinha toda a segurança da informação, como testemunha mesmo, né? De ter vivido sete anos junto deles e ter somado todos os fatos que aconteceram, que ele testemunhou. Então, né? E da pessoa que, de certa forma, apresentou que tem um lado, né? Que tem um lado na... Ele poderia até hoje estar vivendo nessa vida que era. Ele falava com muita segurança. E impressionou a classe jornalística e do mundo inteiro que estava presente no júri, né? Eu estive no julgamento e eu conheci ele nesse dia lá. Ele era um rapazinho. Rapazinho não, menino não. Ele contou uma história bonita parante o ferrão lá e aí... Aí a negada tiraram ele, ele pegou a bolsa e foi estudar logo. Ele foi retirado de lá, quer dizer, por mim, enfim, por necessidade, mas ele nunca se adaptou direito. Ele, ao mesmo tempo, sofreu muito, né, com essa separação. Ele sempre quis voltar, mas a volta dele, ela significava a morte ou risco de morte. Mas aí vai indo, vai indo, graças a Deus, hoje ele está aí para contar a história, né? Uma pessoa que tomou partido da luta dos seringueiros quando estava sendo treinado para ser um jagunço, se criando como fazendeiro, com um pensamento adverso. E ele se manteve, quer dizer, ele deu, ele fez uma escolha, escolheu a crinidade, a floresta. Ele quer ser povo da floresta. Ele morava lá com a família lá do Darley Alves, lá, né, e via muitas coisas perversas, coisas muito diferentes dele contar o que acontecia, né. Parecia mais um filme de ação. Ele estava se preparando para ser um peão, igual o que eles conheciam lá dentro, e talvez um matador de aluguel também, né. Se algum dos familiares do Darley pegasse ele, ele não ficaria vivo, né, porque ele presenciou e viu muitas coisas que aconteceram na própria fazenda e com a família Darley, né. Quando ele fez 11 anos de idade, o Holocídio deu de presente um revolver cheio de bala para ele. Ele descreveu um tipo de fazenda que existe no Acre. Se você pensar que todos queriam a morte de Chico Mendes. Então, essa decisão do Genésio de ir lá e dizer o que viu, que foi extremamente importante, decisivo na nossa avaliação, para que o mandante, né, e quem executou fosse preso, né, foi assim, decisivo. Eu não sei viver sem o nome Chico Mendes, né, na minha vida. Onde eu vou está presente, né, que é na minha história, Chico Mendes, Jac, que é na minha família, né, eu acho que está mais presente na minha vida. Ele era apenas, era apenas um homem, um sindicalismo, uma pessoa simples. Hoje, para mim, hoje ele é um herói vivo, entendeu? Ele é um master da floresta, um personagem fundamental aqui na nossa região, da Amazônia, do meio ambiente. Para mim, quando eu respiro o ar, ele acha que o Mendes está vivo, né, está feliz. Aí eu me lembro, eu brincaramente, eu estava, acho que eu estava em um comiço. Ele era candidato a vereador, acho que. Naquele tempo, os comiços eram animados, tinha festa, fogo, caminhão de som. Aí, aqui a gente tinha o costume de pedir muito aos candidatos, né. Aí eu vi ele lá e eu vi ele em volta do palanque. Falei, eu sou Chico, me dê mil cruzeiros. Falei, eu falei, me comprar bala, ele pegou e me deu. Aí ele me deu um abraço, acho que foi o primeiro abraço que eu recebi na minha vida, que eu ganhei assim, eu acho que foi dele. Eu me lembro, foi dele, é o primeiro abraço. O Dali foi surpreendido também que ele, como ele tinha a fama de matador, de covarde, ele mandou assassinar o Chico Mendes, mas ele não tinha conhecimento, a noção de quem era o Chico Mendes. Assim como, acho que, eu acho que, como ninguém sabia quem era lá naquela região, naquela época, ninguém sabia. O Chico Mendes era um cara normal, né, fazer reunião, trabalhar ali pelo sindicato. E, então, foi, ele foi surpreendido, né, quando ele atirou e viu que ali ele não calou uma voz, ele, pelo contrário, levantou várias vozes, né, contra ele. Porque eu vi a hora que eles carregaram o cartucho da escopeta, eu vi a hora, eu vi a escopeta em cima da mesa e eu vi a hora que ele perguntou, Ei, tá tudo pronto? Aí eu nasci e respondeu, tá tudo pronto. Eu quero uma pessoa do meu lado, porque eu vou atirar, eu quero uma pessoa que dirije, que eu sei se depois que vai atirar, como é que eu vou sair, né. Aí eu saí disso, eu vou. Aí foram. A primeira visão que eu tive de Janésio, eu vi ele sentado na porta do quartel, eu virei para o rapaz e disse assim, vem cá, quem é aquele... E ele falou, aquele menino é fundamental, é a testemunha do caso Chico Mendes. Se eles mataram o Chico Mendes, imagina se eu ia matar a testemunha, que ia condenar os dois, né. Enfim, aí pouco tempo depois me liga o coronel, e eu disse, olha, o seguinte, eu descobri aqui um complô para matar o Janésio. Poxa, coronel, eu levo ele para o quartel militar do exército que estava lá. Ele falou, não, lá vai ser pior. Mas qual é a solução? Eu falei, não, a solução é você levar ele para o Rio. Eu falei, mas para o Rio, como? Não, é um jeito e tal. Aí trouxe o Janésio para o Rio. Imagina o choque cultural dele. Aí depois daquele julgamento, eu tive que voltar para o Rio de Janeiro, na companhia do Vani. Aí meu amigo pegou outro rumo, foi difícil para ele me adaptar, né. Eu acho que ele deve ter estranhado bastante, né, porque a pessoa que mora numa cidade pequena, que nem Chapuri, convivia na fazenda, né, era a vontade, você pega assim, você se mudar para uma cidade grande que nem Rio de Janeiro, né, a pessoa é ele para ter sentido bem mesmo. O Zeni vinha ali, né, porque o Zeni atutou, liberava um dinheirinho, outra coisa, né, mas quando ele fez 21 anos, ele pegou tudo que tinha, né, juntou uns amigos, morava em Marabá. O Zeni acho que até andou lá para comprar uma área que eles sonhavam, dizendo, não, eu quero ter um sítio, trabalhar na roça e tal. Então, comprou casa, carro, não sei das coisas, e aí depois ele pegou o resto do dinheiro que ele tinha e veio embora para Manaus, gastou tudo e voltou. Ele voltou, ele já voltou, tomando todas e vamos no fundo do poço, né. Eu pedi para sair o desgranamento do programa, ele não queria que eu saísse, mas eu falei, eu quero, eu quero minha vida, eu quero minha BH, eu quero minha vida, não vou ficar compreendo regra da minha vida inteira, não. Então, eu compreendo Genésio por esse lado, sabe, eu acho que ele teve uma dificuldade muito grande de se adaptar ao mundo em volta, ao novo mundo, com regras mais duras, mais disciplinárias e tal. Eu falei o que eu estou fazendo aqui, eu nasci para ser preso, vocês estão, vocês estão, como é que é que eu falei, eu falei uma palavra, vocês estão me torturando, essa tortura, sabia. A Genésio parecia um garoto, um pássaro assustado, né. E eu fui lá um dia pegar esse rascunho, né, os escritos dele, né, e trouxe, sentei com o Elso e mostrei para o Elso, então vamos tirar uma cópia de tudo e mandar uma cópia para o Zani, para o Zani olhar como é que organiza essa publicação. Talvez, como se isso não tivesse acontecido, eu não teria, né, um irmão escritor. Mas assim, ele foi sempre um menino inteligente, né, sempre ele gostou de ler, assim, de fazer as coisas, né. Acho que da família dos irmãos mais a ele, assim. Ele me dizia que estava escrevendo um livro, ele dizia, olha, eu estou escrevendo um livro, e nesse livro eu quero citar vocês que são a minha referência, meu ponto de referência, ele dizia assim, eu tiro o chapéu para você, ele dizia para mim, porque foi você, através de você que eu comecei a conhecer as letras do ABC, e comecei, você me, as suas palavras me incentivou muito, né. Aí chega a Júlia, o Elso Martins, mais um fotógrafo, para me assinar, né, um contrato com a editora Valerias Mezog, que queria, tinha lido o livro, gostou, queria publicar. O Elso sempre me ligava, perguntando, não, estamos fazendo, estamos filmindo, estamos trabalhando a capa, aí mandaram para o meu computador, a capa, para me ver, porque gostaram. Aí, em outubro me ligaram, para me preparar para ir, mas eu já ia para lançar, né. As autoridades de Monteral, a justiça, tinham que dar um valor para ele, cuidar dele, reverenciar pelo que ele fez quando criança, né. Eu acho que Martins foi o Chico Mendes. O Genésio foi a testemunha, com todo o peso que tem uma testemunha, com todo o risco que tem uma testemunha. Foi só a índole que fez do Genésio o que o Genésio é. Só torço muito para que ele ergue a cabeça e cresça, porque ele é um homem muito inteligente, é um homem especial, ele. Tudo a ver comigo, né. Sem rumo mesmo, eu digo até hoje, mas sem rumo ainda. Estou tentando encontrar o rumo, né. E aqui é um lugar onde eu estou me encontrando, na verdade. Genésio Barbosa vivia na fazenda de Darli. Ele foi testemunha de reuniões secretas do patrão com membros da UDR, a organização que defende os interesses dos fazendeiros na região. Genésio, em que momento você decidiu depor contra os seus ex-patrões? Desde o momento que eu estava preso, um dia resolvi chamar o delegado para entender a saída da delegacia e confessar tudo para ele. Nesse meio, você chegou a ser ameaçado ou não, Genésio? Chegar a me ameaçar sim. Quantos lugares você ficou nesse tempo todo? Quantas casas? Quantos lugares? Como é que foi essa ameaça deles? Foi falando e se algum dia eu contasse alguns fatos deles, ele me mataria. E a vida de quem voava, solto e livre como o vento, virou um voo pequenino, deixou-se prender na arapoca do menino, e a vida virou um voo pequenino. Um voo pequenino, um voo pequenino, um voo pequenino.